Bom dia galera, beleza? Mais um vídeo começando aí Começando um vídeo aí já de... Já era pra ter começado mais antes, mas não comecei Enfim, vamos lá Tô aqui mexendo no poçante, entendeu? Domingão hoje E é isso Vocês aí, o dia de hoje tô dependendo das peças Vou dar uma geral nesse carro aqui, certo? Isso aqui falei que ia mostrar pra vocês Como que tava Mas já é tarde, já é tarde Olha aí Isso aqui é a frente, certo? Fecha do bichão aí Tá inteira, né? Em relação ao azul lá Tá inteira Aí já arranquei o paralama aqui Tô dando um talento no bicho, certo? Motor, tava aqui com o motorzinho 1.6 Motorzinho já foi pro espaço Será que o 2.0 cabe legal aqui? De boa? Cabe, né? Tava aqui Tô mexendo aqui na Junção da caixa de direção, certo? Colando direção ali também Isso aqui já tá sem motor e câmbio Então é isso Tô pensando aí O que que eu vou fazer desse carro Muito bem, qual que vai ser o projeto? Tô aqui, né? Tô aqui, tava mexendo aqui Começou a garoinha, certo? Vou mostrar pra vocês aqui um pouco Ele como que tá por dentro Eu não sei o que eu falo Não sei o que eu vou fazer Mas continua aí, lembrando Eu só tirei esse dia Pra mostrar o videozão Videozão pra vocês Aí eu vou mostrar como que tá o carro Certo? Vamos aí Parte de dentro Olha lá Tá com os bancos Aqui já tá com toda a sujeira aqui Certo? Tem mola Olha os bancos aí A roda Essa aqui é o radiador do azul Tem a roda aqui também Certo? Olha lá Olha, tem até os Forro lateral Do bichão Aí Volantinho, painel O painel tá inteiro ainda, hein? O painel tá inteiro ainda Daqui a gente vai precisar de um painel Morou? Aí As pecinhas todas aí Deixa eu ver Não tem muito pra mostrar desse carro aqui Pra vocês Olha lá O carro tá nessa condição aqui Certo? Esse lado aqui ele tá sem roda Tá sem Sem nada Certo? Vou montar ainda Montar tudo de volta Porque ele veio sem Beleza? Aí Se liguem Acabamos de tirar O câmbio Tirar o motor Mais um videozão Falando Mostrando, né? O carro inteiro Ah, mano Fechei aqui com os meninos Do Projeto D Abraço pro Cid E os meninos de São José dos Campos Vieram aí Arrancamos tudo no braço Eu, Cid Outro brother O Nando também Tava aqui, né? Vaguinha, né? Vaguinha Projeto D A gente arrancou tudo aí Arrancamos tudo no braço E é isso Morou? Galera Galera, esse foi o vídeo de hoje Só um De leve aí Domingão aí Vlogzinho Certo? Só pra mostrar pra vocês aí O novo carro do canal Demorou? Mas espera aí Espera aí que vem novidade Espera aí que vem novidade Demorou? Valeu! Tchau! 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 Tchau!